Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo Se você tem computador e tá difícil criar um jogo no Roblox Não use o Roblox Studio Use o Uni O Uni é um criador de jogo de celular É uma cópia de Roblox, só que pra celular E tem como criar jogo no celular também Então pessoal, ó Não tem, ó O negócio não tem cor Então ó, vou colocar cor verde Como é no jogo do Ibogol Original, né Que é lá no Roblox Vou fazer o mesmo vídeo, né Vou fazer o mesmo vídeo Só que no celular e pelo outro jogo, né Vou fazer uma cópia Só que não vai ser a mesma coisa, né Então ó Eu vou fazer o mesmo mapa O mapa também, né Então ó pessoal Eu também, ó Calma, deixa Ó, vou testar aqui ó Ai meu Deus Bugou, bugou Bugou, bugou Ai meu Deus Aqui ó Play ó Ó Pra dar o play assim ó Tá vendo esse cantinho aqui ó Onde tem as coisas Onde tem as coisas, os comandos, né Pra os blocos, né Criar as coisas em cima dos blocos Dos comandos, das pessoas Do shopping, né Que a gente compra coisa, né Dos céus Do comando do nosso seguro Dos unis Da casa Tem ó O play E o play é pra testar o negócio E como Eu testei Eu cliquei em testar Né Deu play aqui, né Ai meu Deus Calma, deixa eu aumentar Eu vou aumentar Aumentar Aumentando Aumentando Já igual do iBugou Aqui ó Pronto E eu nasci Em cima do checkpoint Né E aí ó O que que eu vou fazer Eu não vou deixar Aquelas bordas Que tinha não Eu vou Ir direto Pra O lobby Ai meu Deus Ó Como vocês ó Eu tô Ai meu Deus Ó Como vocês tão vendo Ó Eu tô usando Um negócio aqui ó De De Diminuir Pessoal É porque Não dá pra ver, né Porque É um em cima do outro, né Então ó Ó Pra usar Pra usar Pra duplicar Ó Por acaso ó Eu dupliquei o negócio Eu dupliquei o negócio Eu dupliquei o negócio Calma, deixa eu deixar mais colorido Como eu dupliquei, né Como eu dupliquei Calma, vou deixar vazio aqui Aqui ó Aqui ó Pra duplicar Tá vendo essa barrinha aqui de baixo Essa barrinha circuladinha, né Então Vem esse quadradinho A lixeira Esse papel E o negócio de pintar E o negócio de pintar O negócio de pintar É pra pintar, né Onde eu tô O lixo A lixeira é pra atirar, né Ó Ó O setinho aqui pra eu voltar, né E o quadrado Foco Ah, é foco Tá bom E E E E Esse papelzinho aqui, ó É pra duplicar, entendeu Pessoal Então, ó Eu dupliquei Aqui ó Pronto Tô duplicando Aqui ó Pronto Parece uma escadinha Isso aqui Não Então, ó Pessoal Então, pessoal Ó Isso vai ser os lugares Que o player Vai tá pulando Viu, pessoal E também tem como Fazer modelo Se vocês quiserem Se quiser Se vocês quiserem Eu fazendo Uma coisa pra loja Um modelo pra loja Pessoal Deixa muito like Nesse vídeo E se vocês não quiserem Deixar o like Se inscreve no canal, né Porque Isso me ajuda muito Ou até Vocês podem Ou até Vocês podem Comentar, né Então, pessoal Se vocês quiserem Fazer modelo Se vocês quiserem Eu gravo No vídeo Fazendo modelo Comenta aí embaixo Deixa o like E se inscreva no canal Tá, pessoal Porque isso Me ajuda muito O negócio do comentário Não me ajuda muito Não Só que O negócio do comentário Não é pra nada Então, ó Pessoal Ó Vou duplicar Essa mesinha Aqui, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aqui, pronto Dupliquei, né Dupliquei Deixei assim Se vocês quiserem Eu fazendo Um vídeo No modelo Eu já falei Pra vocês comentarem Deixar o like E se inscrevam E aqui, ó Vou colorir Vou colorir Deixar mais colorido Né, ó Pra Aqui, ó Aqui vai ser Verde Amarelo Vermelho E laranja Aqui, ó Aqui, ó Pronto E aqui, ó Ali, ó Ali Aqui no copo verde É onde a gente vai, ó Nasci Pronto Pulamos Pulamos Né Meu Deus E aqui, ó Eu vou deixar O checkpoint Mas como que você Vai deixar o checkpoint? Aqui, ó Vou ir nos comandos E vou clicar aqui, ó Na bandeirinha Na bandeirinha amarela Aqui, ó Deixa o checkpoint Aqui, ó Pronto Deixa o checkpoint Só que eu não vou deixar Nenhum bloco Aí, né Aí Vou deixar Nenhum bloco Ali Por causa Que não precisa De bloco E o checkpoint Vai ser invisível, né Lembre Se tá no meio Né E aqui, ó Vou duplicar Mais uma vez E vou deixar Bem pertinho Eu não vou deixar Checkpoint Porque, né Não precisa Eu vou clicar Na setinha circulada E vai aqui, ó Pronto Ai, meu Deus Aqui, ó Pronto Deu, deixei, ó Tá, mas Não, eu resolvi isso Depois de dar Não precisa Outro checkpoint aí E aí, ó Vou duplicar Esses quadradinhos aí E vou deixar Com outras cores Que vocês gostam, né Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai O jogo É mais famoso Pra os brasileiros, né Então Vou deixar Um boneco aqui, né Que nem sequer Tem animação Vou deixar Vou deixar Um noob aqui, ó Um noob aqui, ó Um noob aqui Ele vai fingir Que esse é o noob Do Roblox Finge Só fingir Ó, meu Deus Aqui, ó Pronto E aqui Eu vou deixar Um rico Nem sequer Tem animação E nem ando Pessoal Eu criei Outro jogo, né Eu não criei Um jogo Eu criei Uma modelo Que eu vou já Usar no jogo Meu Deus Que é O meu Obre O meu Obre O meu Obre Feito por mim